Sejam bem-vindos ao canal, Pantanal o que você não sabe sobre Gabriel Sater e Guito. Fiquem conosco até o final do vídeo e confiram. E se você é novo aqui, e gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal. Deixe seu comentário e não se esqueça de deixar um like. Sem mais delongas, vamos aos detalhes da notícia. Guito e Gabriel Sater estão em alta na novela Pantanal, como os peões Tibério e Trindade. Nas redes, o primeiro mostra seus dois filhos, enquanto o segundo compartilha fotos dos pets. Saiba mais sobre os artistas. Na novela Pantanal, Guito e Gabriel Sater estão chamados a atenção como os peões violeiros Tibério e Trindade. O cantor faz sua estreia como ator, enquanto o filho de Almir Sater revive o papel do pai na primeira versão da trama, em 1990. Ainda na ficção, Tibério terá um início de casamento conturbado com Muda, Maria Ruth, Bela Campos. Já Trindade vai ganhar um final feliz com Irma, Camila Morgado. Algo que não ocorreu há 32 anos. Não custa lembrar que no original, o peão largou a ruiva para que Almir pudesse estrelar, a história de Ana Raio e Zé Trovão, ao lado de Ingra Liberato. Nas redes sociais, Guito e Gabriel mostram pontos em comum. Ambos revelam o que acontece por trás das câmeras da novela das nove. Um dos posts mais recentes de Tibério foi o making-of do aguardado casamento de Juma, Alanis Gillen, e Jove, Jesuíta Barbosa, que logo enfrenta uma crise por causa da teimosia de ambos. Por sua vez, Gabriel não economiza nas fotos ao lado dos colegas de elenco, antes de uma cena, ou outra. Entre eles, claro, o próprio Guito. Guito, o Tibério da novela Pantanal, é casado na vida real? Tem filhos? Diogo Brito. Verdadeiro nome do intérprete do peão da novela das nove, é casado com Talita Reija há 15 anos. Assim como cantor e ator, a veterinária é nascida em Minas Gerais. Do casamento nasceram um casal de filhos, Heitor e Lara. Embalado pelo seu personagem, Guito compartilhou momentos de fora das crianças, chamando-as de Tiberim, e Tiberinha. Já as fotos de Talita, que não possui rede social, são raras e na maioria, ela não mostra o rosto. Gabriel Sater. O trindade da novela Pantanal, é casado na vida real? Filho de Almir Sater. Gabriel também é casado, com a produtora Paula Cunha há 16 anos. Eles são apaixonados por animais, já adotaram cachorros, e não têm filhos. Assim como Guito, Gabriel reúne poucas fotos da mulher em sua rede social. E se gostaram deixem seus comentários e obrigado por se inscreverem no canal. E até a próxima notícia.